O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, retomando agora, para tentar relembrar o Decal, vamos ver uma coisa. Em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês, a gente está mostrando os vídeos de Hard Ops. Deem só uma olhada no que significa o que vem pela frente. É uma tonelada de pequenos processos de tutorialismo, etc, 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 para explicar como funciona o Hard Ops. Realmente, eu acho que a gente vai ser vencido pelo consasso. Daqui para frente, eu acredito que ele vai passar a trabalhar com vinhetas ou outras coisas aqui que já não nos interessam mais. Mas pelo menos até as 7 horas, a gente vai estar bastante servido de pequenos materiais. Bom, soma-se a isso o fato de que a gente tem aqui também dezenas de vídeos, pequenos vídeos, muito pequenos, mas um monte deles, ok, falando sobre o Decal. O Decal é outra ferramenta que, igual ao Hard Ops, ela customiza o Blender e faz com que a gente esteja em condições de trabalhar com Hard Surface. Vamos fazer o seguinte, vou deletar isso aqui no Object Mode Shift A Mesh UV Sphere. Eu vou chamar uma UV Sphere. Vou fazer algumas coisas que eu mesmo não me lembro. Mas, Shade Smooth aqui, ok. E eu vou ter a ferramenta básica aqui para a gente atuar, ok. Vamos fazer o seguinte, vamos relembrar algumas coisas. Se eu der um D aqui e vir direto, vamos aplicar aqui um modificador qualquer, vejam. Ele, bastou eu estar com a superfície, vou dar um Z Render, um Z Material Preview. Bastou estar com a superfície determinada, ok, para que eu tenha este tipo de ajuste aqui. Vejam, eu vou fazer, vou dar um Scale, ok, vou dar um novo D e um Project. E aqui está o objeto projetado sobre a minha esfera. Vamos fazer o seguinte, vamos desclicar, desclicar tudo para vocês verem que se eu der um D aqui, vamos pegar este objeto aqui, por exemplo, vejam, ele aparece em qualquer lugar, ok. Existiria a possibilidade de, clicando aqui, vamos lá, né, clicando no objeto D, clica nele aqui, pronto, ele já aparece sobre a superfície, mais ou menos no lugar em que eu gostaria que ele estivesse. Vou dar um Scale aqui, vou dar um D Project e aqui está ele projetado. E este é o fundamento básico do Decal. Vamos clicar aqui, D, vamos virar aqui, pronto, Scale, vejam, ele prescinde um pouco, prescinde um pouco do fato de eu colocar o meu cursor aqui para, vejam, Project, ok. E assim por diante a gente conseguiria fazer várias projeções de objetos sobre o meu, sobre a minha superfície. E isso aqui são os Decal. Vejam que tudo funciona muito bem, mas é o seguinte, eles são objetos separados, ok. Este vídeo aqui, é um vídeo de 30 segundos, ele versa única e exclusivamente sobre isso. Machine Tree, Tools, a gente vira aqui, clicar, vejam, eu tenho os dois, por enquanto, como eu tenho só um setado, quando eu chamar os três Down Join, ele vai virar, como vocês podem ver no laranja, um objeto único, ok. Vocês viram aqui que também juntou os emissivos, ou eu posso clicar aqui e dar um Split, vejam, no caso, o Split separou em três Blender Bros, McVix, Projects, Druves e Stubbers aqui, ok. Basicamente é só para isso, é só para a gente relembrar os fundamentos do Decal, porque o Decal também será utilizado nos próximos passos para a gente fazer Hard Surface, ok. Bom, reparem que eu não estou fazendo muita questão de separar tudo o que nós estamos vendo ao mesmo tempo, feito uma balancha, ou seja, o Hard Ops, o Decal, o Marmoset, o Substance Painter, está tudo meio interligado, ok. Tudo vai fazer parte de um processo que vai nos permitir fazer alguns projetos mais capciosos. Um deles vai ser esse aqui, não sei se é exatamente essa peça, mas o Josh Gambrow, ok. Ele mostra como utilizar tanto o Hard Ops quanto o Decal, ok, numa peça que é um cenário, ok. Ele tem algumas propriedades aqui que me interessam bastante, E eu pretendo reproduzir algo parecido com o vídeo dele, então vocês ficam sabendo que nós vamos usar o vídeo dele quando a gente estiver devidamente consolidado, com os conceitos consolidados, tanto de Decal quanto de Hard Ops, ok. Outra coisa que eu gostaria de mostrar também é o seguinte, Eu fui a Art Station buscar o trabalho de um cara chamado Alberto Petrônio. Este cara, realmente, ele é uma fera em Hard Surface. Isso aqui é o Hard Surface de um cenário dele, ok. E o que ele faz? Na verdade, isso é um módulo, como vocês estão vendo. Esse módulo tem, basicamente, vejam, ele tem algumas coisas aqui que eu nem entendi direito o que são. Mas provavelmente sejam objetos das engines que ele usa, ok. Vejam, ele faz separadas. Recentemente eu mostrei para vocês aqui um processo de fazer esse tipo de telhada. Foi o último material de Hard Ops, vejam, para que servem essas coisas, ok. Esses equipamentos, tubos, perfis, perfilados, etc, 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 e materiais. Ele trabalha no Hard Ops e no Decal, ok. Para criar essas, vejam que maravilha que é isto. Isso aqui é um dos objetos que eu estou olhando com muita, vejam só, com muita atenção, ok. É engraçado porque aqui está, vamos ver, aqui ele deveria me mostrar isso aqui como um... Não está mostrando, ah, aqui, vejam só. Aqui está o desenvolvimento em GIF, ok, de todo esse processo aqui. É para isso que serve o Decal e o Hard Ops, ok. É para isso que nós estamos perdendo tanto tempo aqui, na verdade, com objetos desse tipo. Esses são objetos absurdamente de cinema, de games, etc, etc. Aos poucos vocês estão vendo que o que nós estamos fazendo é uma grande viagem de fundamentos, ok. Todos os fundamentos que são necessários para a gente gerar as técnicas que vão nos permitir produzir esse tipo de cena, de material, maquinaria, etc, etc, etc. Ou seja, a vida não é feita só de bonequinhas lindas. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.